Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com duas excelentes notícias. Uma é o cuidado que você deve ter aos ataques de golpistas, vou explicar o que é que se trata. A outra é que mais 600 reais foi aprovado em três parcelas de 200 reais. Serão 85 mil famílias beneficiadas com essas três parcelas de 200 reais. Os bons exemplos devem ser seguidos sim. Como é que você está? Está tudo bem? Eu sou Alex Silva, comunicador, radialista e historiador há mais de 20 anos, trazendo sempre as melhores informações para você. Logo no início eu já peço para você dar um like, dar um joinha aqui embaixo. Dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Diz esse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quem? Quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Vamos trabalhar, né gente? É o seguinte. Mas o governo está liberando 600 reais, serão três parcelas de 200 reais. Aonde é isso, Alex? Gente, a versão estadual do auxílio emergencial, denominada de Cartão ES Solidário, foi divulgada com mais detalhes. E aí, é o governo do estado do Espírito Santo. A informação saiu nessa segunda-feira, dia 19 de abril. O intuito é conceder o benefício para cerca de 85 mil famílias e para garantir que a medida atenda aqueles que estão em posição de mais vulnerabilidade em razão da pandemia. A Secretaria de Controle e Transparência, Seconte, realizou uma análise na lista dos possíveis beneficiários do auxílio. O valor total será de 600 reais e o pagamento será dividido em três parcelas de 200 reais. Além disso, o cartão ES Solidário, que é o Cartão Espírito Santo Solidário, será destinado para famílias que compõem a base do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cadê Único. Essas famílias são definidas pelo critério de extrema pobreza, que é a renda de até 147 reais por pessoa, inclui as crianças de 0 até 6 anos, idosos com mais de 60 anos e ou pessoas com deficiência. Ainda há exigência de que os dados cadastrais tenham sido atualizados nos últimos dois anos. A previsão para que o Cartão Espírito Santo Solidário Começa se entregue é para o dia 26 de abril, portanto dia 26 de abril, próxima segunda-feira. Atenção, você do Espírito Santo, eu sempre digo que os bons exemplos devem ser seguidos e devia ser aí também no seu estado, na sua cidade. Bem, a lentidão no fornecimento do auxílio, as informações das bases de dados estão sendo minuciosamente analisadas, Por isso, os cartões ainda não foram entregues para a população, como justificativo, o governo local disse que há uma preocupação com possíveis fraudes. Por isso, deve haver sim uma análise mais cuidadosa. Conforme o governo do estado, para evitar erros, os agentes do laboratório de dados, análise de tecnologia aplicada à auditoria, estão trabalhando na avaliação dos dados das famílias cadastradas. Cerca de 85 mil famílias serão beneficiadas e vão receber três parcelas de R$ 200,00, total de R$ 600,00. A severa análise desses dados fez com que críticas surgissem em redes sociais, pois o governo estaria esquecendo do caráter emergencial do auxílio e causando a lentidão na entrega beneficial. De acordo com Miriam Porto, do Sacramento, subsecretária de Transparência, são, portanto, pessoas que podem ter mudado de faixa de renda nos últimos dois anos e cujo cadastro para recebimento do benefício exigirá uma verificação mais detalhada para assegurar que atendem aos critérios da lei. Bem, outros estados estão seguindo o intuito do governo do Espírito Santo e também criaram seus próprios auxílios. Isso é muito bom. Sempre digo aqui, os bons exemplos devem ser copiados sim. O que é que você acha, hein? Ó, cada estado estabelece regras, valores e lógicas de pagamento, tudo de acordo com a necessidade local. Alguns estados seguem a lógica do pagamento em dinheiro, já outros optaram pela forma do vale. Há casos em que o auxílio é destinado para grupos trabalhistas específicos, tais como ambulantes, funcionários de restaurantes, promotores de eventos, enfim. Todavia, há também pagamentos por faixas de renda, sem levar em consideração a classe trabalhista. O objetivo de todos é o mesmo. Os governantes querem dar um respaldo para aqueles que estão impedidos de trabalhar e que acabam sendo diretamente atingidos pelas consequências da pandemia. O auxílio possui caráter alimentar e se destina a colaborar com o mínimo existencial. Tá de parabéns aí, o governador do Espírito Santo. A partir do dia 26, portanto, previsão, auxílio emergencial de 600 reais para 85 mil famílias serão três parcelas de 200 reais. Olha, você deseja isso no seu estado, na sua cidade? Então, compartilhe esse vídeo, tá? No seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, para que chegue aí ao seu prefeito, ao seu governador, enfim. Os bons exemplos devem ser seguidos. Falei aqui que o auxílio emergencial nacional, preste atenção, o auxílio emergencial nacional é isca para aplicativos falsos. Então, você tem que ficar bem informado para você não cair em golpes, pois aplicações prometem serviços relacionados ao benefício, mas podem prejudicar a segurança e a privacidade dos usuários. Olha, diversos aplicativos falsos sobre o auxílio emergencial foram encontrados no Google Play Store, a loja oficial do Android. A descoberta foi feita por vários pesquisadores. Existem aplicativos dos mais variados tipos, oferecendo consultas do valor do auxílio emergencial, calendários de pagamentos e outras informações. De acordo com a análise que foi feita, os sistemas não pedem dados pessoais dos usuários, apenas o número de PIS, mas isso não significa que eles não possam se tornar malicioso no futuro. Então, você acessa, você pode passar dados sem querer para fraudadores. Por enquanto, o que os aplicativos fazem é exibir propaganda, e muita propaganda, por sinal, com notificações bastante frequentes. Tudo isso garante que os criadores dos aplicativos lucrem. Os serviços relacionados ao auxílio que eles prometem cumprir, porém, não existem. E aí foi dito o seguinte, o alerta que está sendo dado. Existe uma grande possibilidade desses aplicativos se tornarem eventualmente maliciosos. Basta apenas uma atualização do desenvolvedor para que o aplicativo comece a pedir dados pessoais dos usuários. Dessa forma, os cibercriminosos poderão se abastecer de informações pessoais e financeiras dos seus dados, inclusive os mesmos que desviaram milhões nos pagamentos do auxílio emergencial no ano passado. Você se lembra que várias gangues foram pegas aí, roubando o auxílio emergencial de pais e mães de família? Pois é. Bem, a dica principal para você se proteger é ficar atento. A principal dica para se proteger nesse caso é não baixar nenhum aplicativo relacionado ao auxílio emergencial, que não seja o oficial, que é desenvolvido pela própria Caixa Econômica Federal, tá? Esses sim, os demais não. Além disso, é necessário você conferir outras dicas de segurança. Você tem que suspeitar de links recebidos por e-mail, por SMS, por WhatsApp. Tem que ficar muito atento. Pode ser um fraudador que está mandando para você, usando até um amigo seu. Manda e seu amigo sem saber envia para você. Acesse sempre sites, páginas e aplicativos oficiais, ao invés de clicar em informações recebidas. Se não tiver certeza de que o aplicativo é real e seguro, então não coloque seus dados. Não insira nem se ele perguntar alguma coisa, pedir alguma informação para você seguir a página. Não insira dados pessoais. E, lógico, tem um bom antivírus instalado aí no seu celular para evitar esses problemas, tá? O auxílio emergencial é uma isca para aplicativos falsos e é bom você ficar atento a tudo isso, tá bom? Espero ter contribuído aí nesse momento com essas informações. Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do seu Facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alexiva. Quer estar na minha lista de amigos, então vai lá. Blog Alexiva no Instagram, tá bom? Compartilha. Não esquece. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.